Olá, seguidores, ouvintes do canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos para uma live cultural. E o tema de hoje, vamos entrevistar a família de uma pessoa que foi bastante importante para a cultura de São José dos Campos, que é o Zé Mira. Infelizmente, como o Zé Mira não está presente aqui entre nós, eu resolvi convidar a família dessa importante figura de São José dos Campos para conversar um pouco com a gente, contar um pouco da história dele e tudo mais. É uma figura que é marcante para muita gente, inclusive para mim, que quando era criança costumava tocar nas escolas e tudo mais. Então, estamos aqui com a Marina. Marina, antes da gente começar, por favor, se apresente. Eu sou a Marina Mira, filha do mestre Zé Mira. E trabalho também na cultura. Acompanhei bastante o papai nessa trajetória dele. E hoje eu sou coordenadora da Casa de Cultura Caipira Zé Mira, onde a gente apresenta muita moda de viola, muita coisa que ele ensinou e deixou para nós. Marina, para começar aquela pergunta bem básica, principalmente para quem não é daqui da cidade, talvez não conheça quem foi o Zé Mira, eu queria que você falasse assim, quem foi primeiramente o Zé Mira? Zé Mira, ele foi, a princípio ele foi tropeiro, ele veio de Minas, primeiro, ele veio de Minas, ainda jovem, recém-casado, e saiu de Cristina e se instalou em Jambeiro, estado de São Paulo, próximo de São José dos Campos. E aqui foi onde ele criou a família, nove filhos, quase todos formados em curso superior, com o incentivo dele. Foi esse o objetivo que ele saiu de Minas para vir para o estado de São Paulo, para que ele pudesse estudar os filhos. Então, nós temos na família advogados, contabilista, eu sou economista, também tenho a faculdade de teologia, e tenho os empresários também, que graças a Deus conseguiram progredir depois que nós saímos de Jambeiro e fomos para São José dos Campos. E o papai, esse foi o objetivo dele, estudar os filhos, que foi o motivo pelo qual ele saiu de Cristina, Minas Gerais, e veio se instalar em Jambeiro, estado de São Paulo. E aqui, ele trabalhou com a lavoura, ele trabalhava com gado, e saindo daqui, nós fomos para São José dos Campos em 69, na década de 60, e lá em São José dos Campos, que hoje eu estou aqui em Jambeiro, por isso eu falo lá, mas em São José dos Campos, ele trabalhou de pedreiro, ajudou a construir o estádio Martins Pereira, trabalhou na construção do estádio, trabalhou também na construção da Embraer, Então, ele fez de tudo um pouco, até que ele fosse conhecido, assim, através da minha irmã mais velha, e quando a Fundação Cultural estava precisando de alguém que conhecesse a cultura caipira, para que pudesse formar a Fundação Cultural. Aí, então, que uma pessoa que foi muito importante para ele, foi Dona Ângela Savastano, ela foi, ela teve contato com a minha irmã, e através dela, ela foi em casa, conversou, e logo foi uma conversa, assim, de umas três, quatro horas, a partir dali, papai não saiu mais da Fundação Cultural. Desde o seu início até a morte dele. Sim. Como eu falei no começo da entrevista, Marina, uma coisa, assim, para o pessoal da minha idade, quando eu era bem novinho, e acho que para o pessoal também mais velho do que eu, a gente, muito provavelmente, viu o Zé Mira tocar nas escolas. Acho que até o pessoal um pouco mais novo do que eu. eu acho que eu já vi o Zé Mira tocar no instituto, onde que eu estudava. Eu queria que você falasse, assim, qual que é a importância desse trabalho, que acho que é uma das coisas que eu tenho mais em mente dele, que ele fazia com a criançada na época. Tipo, é para passar a cultura caipira, para os mais jovens conhecerem. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, a partir do momento que ele já estava firme na Fundação Cultural, ele já sendo conhecido, ele tinha um carisma muito grande com as crianças. E, a partir dali, então, ele era convidado pelas escolas municipais para poder passar para as crianças o trabalho que ele fazia e o que ele conhecia da cultura caipira. Tanto que, quando tinha o Revelando São Paulo em São Paulo, desde o seu início, ele sempre esteve lá também, dando palestra para crianças de ensino fundamental, ensino médio, passando a cultura caipira para as crianças. E ele chegou até montar um grupo de Moçambique com professoras da rede municipal de São José dos Campos, para que elas pudessem também passar essa cultura do Moçambique para as crianças da escola. Então, eram muitas professoras que participaram, em torno de umas 40 professoras que aprenderam a dançar o Moçambique com ele, para poder ensinar as crianças na escola. E, na verdade, as crianças conheceram o papai, o Zé Mira, né? Desde quando ele foi, ele fez o lançamento da Vanguarda no Vale do Paraíba. Ele fez uma divulgação onde o gritinho que ele dava ali, né? Continua até hoje. Muita gente usa esse gritinho dele aí, Evanguarda.com, Etrembão. Então, esse Etrembão dele aí, muita gente ainda usa para poder falar sobre ele, né? Para poder, quando vai se referir a ele, fala esse Etrembão. Então, as crianças, naquela época, se apegaram a ele pela televisão. Então, através da televisão, é que a escola foi vendo o carisma dele e como ele poderia ajudar as crianças a conhecerem a cultura caipira. Sim. Ali ele... Pode falar. Não, por favor, continue. Pode continuar. Ele falava da natureza, da conservação da natureza, inclusive ele tem músicas que ele fala sobre isso, né? O respeito que a criança precisava ter com a natureza, porque a partir dela é que era a sobrevivência deles no futuro. falava da criação, o respeito que teria que ter com a criação, a educação que as crianças teriam que ter com os mais velhos. Então, ele... Aquilo que talvez uma criança ou outra ali nunca tivesse ouvido em casa, que é o respeito aos mais velhos, ele passava essa teoria também para a criança. E isso foi o que cativou muito ele. Sim. As crianças. Você acabou de falar no começo da entrevista que ele veio daqui de Jambeiro para poder formar os filhos. No começo da vida dele em Jambeiro, em São José, você lembra ou sabe de algumas dificuldades que a família teve que enfrentar nesse momento, no começo da vida dele aqui na cidade? Olha, a vida dele, toda a vida foi sacrificada. Toda. Porque ele... O Zé Mira é uma pessoa que ele não tinha estudo. Ele sabia escrever o nome dele. Só. A assinatura dele era perfeita, né? Sabia escrever o nome dele. mas, porque ele tentou, ainda mais jovem, tinha escola rural para adultos e ele participou por aqui, pelo bairro aqui, de algumas aulas, né? Para poder aprender a escrever o nome. Aí, indo para São José, ele foi trabalhar em serviço pesado também. E, sabe como é? A dificuldade com bastante filho não era pequena. Não era pequena. Mas, as pessoas tinham muito respeito por ele, porque ele sabia chegar em um determinado ambiente, independente de quem estivesse ali. Fosse pessoas, assim, com bastante formação ou aquele que não tinha formação nenhuma, o tratamento dele com as pessoas era o mesmo. Então, por isso, talvez, as pessoas tivessem muito respeito por ele. Mas, ele tinha oportunidades, assim, pelo jeito que ele convivia, ele tinha bastante oportunidade de trabalho. Não sei se é isso que você quis saber. Sim. E, Marina, você falou que ele tinha um trabalho com a criançada, principalmente na questão da preservação do meio ambiente, do mais a importância do respeito aos mais velhos. O que a Casa Zé Mira vem fazendo nesse sentido para continuar esse legado que ele transmitia para as crianças? Então, atualmente, a casa está fechada, já há quase dois anos devido à pandemia, né? Mas, quando a casa estava aberta, tinham aulas para crianças. Ali tem uma nossa, como que eu falo? que participa junto com a gente ali, né? Então, levava bastante criança para aprender a fazer trabalhos manuais, durante as rodas de viola, que aconteciam todo segundo e quarto sábado, as crianças que iam com a família, porque lá ia bastante família, né? como criança. Elas têm uma sala para elas ali, onde elas ficavam ouvindo histórias, histórias infantis. É uma biblioteca onde tem livros para poder a criança pesquisar, ler. Então, muita coisa ali é feita com criança. A gente estava tentando montar também um grupo de Moçambique, mas é muito difícil hoje na cidade a gente sair com criança, né? Para essas coisas. Então, a gente encontra um pouco de resistência para poder montar um grupo infantil de Moçambique ali dentro. Mas é o nosso objetivo a partir da liberação das atividades que o governo pode fazer futuramente, a gente voltar a ter esse trabalho com as crianças também. Sim, já que você citou essa questão da pandemia, como que vocês estão lidando com isso? Olha, para mim ou para os meus irmãos, a gente continua trabalhando, continua normal. Eu, devido à minha idade, já fui vacinada, né? Então, agora estou mais tranquila, mas no começo da pandemia, eu me isolei aqui no sítio e é tanto que eu praticamente, como eu sou aposentada, vamos falar assim, não tinha o que fazer na cidade, eu fiquei sozinha praticamente aqui e isso aí foi me prejudicando psicologicamente, até que o médico me falou, você não fica mais sozinha. Aí eu comecei, vou na casa de uma filha, vou na casa da outra e tenho contato com os meus irmãos e eles também, apesar de que três pegaram a covid, mas, graças a Deus, conseguiram em tempo, né? Se recuperar com o remédio que ninguém gosta de falar dele, né? Mas foi a salvação dos meus irmãos e eu sempre, desde o começo da pandemia, também tomo remédio para evitar a contaminação e a gente não vive totalmente isolada, não. Não tem essa de viver totalmente isolada, não. Trabalhando, assim, com prevenção de máscara, álcool gel, lavando a mão, mas trabalhando. Sim, mas eu digo, né, o que que você, a casa de cultura Zemira anda fazendo de atividades, assim, online, né? O que que tem? A casa, a casa, por causa de que não pode ter acúmulo de pessoas, a gente só trabalhou com live, live dos artistas que sempre frequentaram a casa. A gente sempre trabalhou com live e agora, no próximo sábado, dia 22, vai ser a primeira desse ano que nós vamos começar aí outra vez trazendo os artistas para poder se apresentar, mostrar o trabalho deles e mostrar também o trabalho da casa para que a hora que a gente possa voltar a casa não esteja totalmente esquecida, né? Sim, e a casa anda passando por dificuldades por conta desse período, né? Por ser, né, queira ou não queira um setor de entretenimento, né? E o setor de entretenimento a gente sabe que é o primeiro a fechar e ao último a voltar, né? Quais têm sido as dificuldades nesse momento? Olha, a dificuldade é a mesma de sempre. Por quê? Apesar de ser uma casa de cultura, nós nunca recebemos ajuda de prefeito, de governo, de nada. Nós nunca tivemos ajuda. Então, a casa sempre foi sustentada por nós mesmos. Então, devido a isso, a gente continua ali consertando o que estraga, é goteira, é pintura, a gente mesmo faz. E estamos aí. Para que a hora que a casa voltar também não esteja caindo, né? Sim. E você falou, você acabou de falar da questão de ajuda de prefeitos, do Estado de modo geral. qual que é a relação que vocês têm com a prefeitura? Tipo, a prefeitura já procurou vocês para poder fazer parcerias ou nunca teve esse contato? Qual que é essa relação? Então, teve um ano aí, há pouco tempo atrás, acho que foi em 2015, nós fizemos uma parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Só que aquele negócio, você dá tudo e se vira, porque dali não vem nada. É tanto que a casa ficou aberta, teve aulas de viola, de violão, de acordeon. e eu que cuidava da limpeza da casa, a gente que colocava material lá, material descartável, água, luz, tudo por nossa conta. Aí, no ano seguinte, quando eles quiseram renovar, eu não aceitei. Não aceitei porque nós somos ali, talvez, a única casa cultural, casa de cultura independente. então, talvez por isso, eles não se achavam no direito de ajudar a gente e eu não aceitei mais, porque não adianta você ficar dando a mão e levando tapa, né? Sim. E eu queria que você falasse agora um pouco das influências que o Zé Mira tem enquanto músico. Então, o papai, ele sempre foi da música sertaneja. Ele sabia tocar viola, violão, cavaquinho, acordeon, pandeiro, de tudo, um pouquinho. Não era um experto no assunto, mas se ele pegasse para tocar uma música, ele conseguia fazer. E essa esse jeito dele de trabalhar continua até hoje. Os artistas que frequentam a Casa de Cultura, a maior parte deles conheceu o Zé Mira e ele está vivo diante do meio de comunicação, dos meios de comunicação, diante dos artistas da região, do Vale do Paraíba. Ele não, até hoje, não foi esquecido, não. Ele continua vivo junto com o pessoal. Sim. E isso aí talvez é o que dá força também para as pessoas continuarem o trabalho, né? Sim, perfeitamente. E ele, você falou a questão de ele aprender eu tocar viola, violão, acordeon. Ele aprendeu isso por conta própria? Sozinho. Tudo que ele fez, ele falava eu sei tocar de ouvido. ele não tinha técnica, ele sabia de ouvido. Então, pode-se dizer que ele era o autodidata, né? Autodidata. Tanto que ele não sabia ler nem escrever e fez mais de 20 músicas que até hoje são cantadas no nosso meio. Músicas de preservação do rio Paraíba, de tropeiro, da tropa, músicas falando da natureza em si, inclusive música falando de um tapa com luva de pelica nos governantes. Tudo isso ele fez e continua sendo ouvido até hoje. Sim, e Marina, uma coisa que eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, pode-se dizer que o Zé Mira revolucionou digamos assim o meio cultural da cidade e também do Vale do Paraíba como um todo? Eu acho que da cidade sim. Ele foi um grande incentivador, ajudou bastante na cultura e quando foi para lançar, por exemplo, a orquestra de viola caipira que tinha na Fundação Cultural, ele foi um dos que ajudou a iniciar essa orquestra de viola e a partir dali que foi crescendo o movimento de viola na nossa região. Sim, e assim a questão de música, o que ele já fez, vocês têm gravado em algum lugar, tipo, em algum meio onde a gente possa encontrar a produção dele? Ele não teve nenhum CD gravado, mas várias pessoas que gravaram CDs, ele sempre era convidado para fazer uma participação especial em duas músicas. e também tem as apresentações dele pela cidade, por exemplo, dentro de São José do Rio. A gente sempre teve, nós tivemos um grupo de música raiz, chamado Raízes do Vale, que a gente fazia participação no vale todo. Então, algumas músicas nessas apresentações, hoje, elas estão gravadas. também ele fazia parte de um grupo da Fundação Cultural, eu não lembro agora o nome, também foram gravadas várias músicas. Então, assim, uma aqui, outra ali, ele tem quase todos gravados. Sim, uma questão que me chama a atenção, Marina, é que ele não escrevia as suas canções, essas obras que ele fez, ele também era um compador histórico, eu queria que você falasse um pouco mais disso. Essas obras que ele fez, é possível que tenha se perdido com o tempo? O que a Fundação faz para poder guardar o que ele produziu? Então, por exemplo, as músicas que ele fazia, as letras que ele fazia, nós, os filhos, a gente escrevia para ele, sabe? Ele tinha um gravadorzinho, ele estava aqui no sítio trabalhando, ele ia, de repente, vinha uma música na cabeça dele, ele gravava e depois a gente passava para ele no papel. agora, os trabalhos que o papai fez, nós temos quase tudo guardado, nós temos um acervo muito grande das coisas que ele fez durante esse período em São José dos Campos. Sim, e outra questão que eu queria perguntar, né, assim, agora falando um pouco da casa, né, e primeiramente, onde fica a casa do Zemira, principalmente para aqueles que não conhecem a história do Zemira e queria que você falasse um pouco mais da casa. A casa, ela tem, vai fazer 17 anos já, né, de criação e ela fica no bairro de Santana na avenida Olivo Gomes em frente ao parque da cidade. É fácil de encontrar, é bem no comecinho, ali, bem em frente ao parque da cidade mesmo. Então, não tem erro para achar a casa. Sim, e você falou da questão da reabertura, né, do, né, da casa, então, a expectativa, né, para que se vacine o mais rápido possível é grande, né? É, eu tenho até, inclusive, um programa numa rádio que também é da família, né, a Rádio Cultural, e eu sempre estou ali pedindo para as pessoas que frequentam a casa para que não esqueçam da vacina, porque sem a vacina não tem como a gente abrir a casa. Nós estamos esperando terminar essa pandemia aí, o povo todo vacinado, para a gente começar com segurança. Não adianta, por exemplo, porque as pessoas querem que abra, a gente vai lá, abre, bota um programa lá na casa e de repente sai alguém contaminado. Não é isso que a gente quer, a gente quer o pessoal feliz, o pessoal sadio e curtindo a vida como sempre foi. Eu queria que você falasse um pouco mais dos projetos que vocês têm com jovens. Olha, com jovens ali nós não temos um trabalho, porque nós, como eu já falei para você, a gente não tem condição de pagar professor para poder ter um trabalho lá. E para trabalhar com eles a gente vai precisar disso. Pagar professor para ter aula de viola, de violão, nós temos um piano lá. Tudo isso é projeto nosso para breve a gente conseguir fazer. Então, aí sim poderia começar a aula de violão, porque na maior parte deles querem o violão. alguns pedem pedem violão, outros pedem acordeão, acordeão. E tem um grupo de chorinho também que, nós temos vários, vários grupos que já, inclusive, se não tivesse acontecido a pandemia, eles estariam ali trabalhando com jovem. Mas, devido à pandemia, eles não puderam fazer esse tipo de trabalho. ter um grupo de chorinho, tem um grupo de... Olha, eu não sei falar para você, porque nessa área, mas quem cuida é a minha irmã, Maria Helena, nessa parte. Mas, são vários grupos que já estavam, já estavam tudo certo, já tinham levado, inclusive, equipamento para lá, para poder, poder continuar o trabalho deles, dentro da casa, com jovens, com adultos também. Lá já teve aula de... de... de coral. Tinha... Tem um... uma pessoa em São José dos Campos que trabalhou lá com várias pessoas, montou um coral, mas que, infelizmente, devido à pandemia, tudo foi cortado. E isso a gente pretende voltar quando a casa for liberada para trabalhos outra vez. Sim, e você falou desse... disso, não existiu nenhum modo de trabalho remoto, né, desses... durante a pandemia, sobre isso? Não tem como, porque tudo ali precisa da presença da pessoa, né, porque se lidar com o instrumento, fica difícil porque dá uma aula de violão pela internet. Hoje tem muito, mas pra nós ali não adianta você dar pra um só. Você quer montar um grupo pra trabalhar, não é só uma pessoa. Então, fica difícil. Então, a gente prefere com calma, com tranquilidade, com segurança, a partir da casa liberada, a gente voltar com esses projetos. com esses projetos, se você uma hora quiser conversar com a minha irmã, Maria Helena, ela pode passar pra você essa situação. Sim, e quais são os planos, né, que a casa tem depois dessa pandemia? Olha, é continuar aquilo que a gente fez. Nós não temos intenção de parar, não. Não é a pandemia que vai fazer a gente parar. Nós vamos voltar com as rodas de viola que nós tínhamos todo segundo e quarto sábado. Essas rodas de viola, inclusive, um dos objetivos dela é mostrar o trabalho dos artistas da nossa região porque lá os artistas eles não trabalham assim, vou falar, com CD. É tudo pessoal ali. Eles têm que tocar, eles têm que cantar, têm que mostrar o trabalho deles ali e sempre que aparece alguém assim, uma pessoa que tem, suponhamos, uma festa e vê um grupo ali cantando, se interessa, eles contratam essas pessoas para trabalhar com eles, para fazer a festa, entendeu? Então, é uma maneira de que os artistas da nossa região possam completar a sua renda através do conhecimento que teve lá na casa. A pessoa ficou conhecida ali e foi convidada, vai ganhar seu dinheirinho ali. Entendeu? Sim, e quais são, e quem foram as pessoas que o Zé Mira influenciou enquanto músico? Tipo, você olha o cara tocar, você fala, esse cara foi influenciado pelo meu pai. não sei dizer para você, não, viu? São bastante pessoas que tinham contato com ele, então, eu não sei falar assim para você, uma pessoa só. Ele, ele, ele foi uma pessoa que eu falei para você, um dos artistas, eu falo para você, de nome, que tinha muito respeito pelo papai, que gostava de conversar com ele e tratava ele assim como se fosse o pai dele, o Almir Sater. O Almir Sater, ele tinha o maior respeito pelo papai. Ele falava, o Zé, o Zé, nem não era o Zé Mira, era o Zé. Ah, ô Zé, tudo bem? E o Zé, como é que está as coisas lá no sítio? Sabe? Era conversa assim de pai e filho, muito amigos mesmo. Então, o Almir Sater tinha muito respeito pelo papai. Uma pessoa de nome que eu posso falar para você. Agora, dos nossos artistas aqui da região, grande parte que trabalhou com o papai, continuou no serviço, Kardec Gonzaga, até hoje ele chora a ausência do papai e uma porção de gente aí. O pessoal do grupo Bola de Meia, a Jaqueline, também tinha muito respeito, muito carinho pelo papai e o papai ensinou uma grande parte do trabalho dele de folia de reis de Moçambique para eles. Tem o Giba Reis também, que foi grande influenciado pelo papai, pessoal aqui da nossa região. Sim, e Marina, e como que você vê hoje a relação dos jovens com a música caipira, com a cultura caipira, a gente sabe que os jovens recebem muita informação, muita coisa que eles recebem, como que você vê essa relação dos jovens com essa cultura? Olha, eu vou falar para você, é grande, viu? A grande quantidade de jovens que estão assim, interados com a música sertaneja. Lá na nossa casa, quase todas as rodas de viola sempre tem uns dois, três jovens que estão ali cantando, participando junto com a gente, aprendendo, duplas, né? Às vezes duas duplas participando ali junto com a gente no nosso trabalho e aprendendo e convivendo com o meio sertanejo. E a gente vê também na televisão, nos programas que ainda restam, né? Ao vivo, sempre aparecendo grupos de jovens interessados e aprendendo a tocar viola, tocando acordeon. Tem bastante jovem interessado nisso aí. E como que você vê essa questão, né? Do... Dessa... Desses programas de televisão, né? Pelo que... Por pouco que eu acompanho, né? A impressão que eu tenho que são muito ligados a grupos religiosos, né? Tipo, Canção Vida, né? Rede Vida? É, Rede Vida. Rede Vida, Canção Nova. Canção Vida, nossa, que... Você emendou duas TVs aí. É, enfim, esquece. Olha, é... Então, é... As TVs que são abertas, é... A maior parte que dá oportunidade para... Para a música sertaneja, para a música raiz, são essas TVs. porque... Outras grandes dificilmente tem um programa ao vivo com música dessa qualidade. Eles preferem colocar lá aquelas... Aquelas tranqueiras lá que se... que se refaz e que não tem voz, mas que a... O equipamento consegue regular a voz dos indivíduos ali, mas a oportunidade. Porque o sertanejo, ele põe a garganta para funcionar. Ele canta. Ele não... Ele não admite a desafinação. Enquanto que você vê em outras TVs aí as pessoas cantando e a gente acaba... Que está assistindo, acaba ficando com vergonha. Então... É... Na música sertaneja o... Eles... Enquanto eles não... Não veem que estão ali bem equilibrados com as vozes bem acertadas, eles não... Não sobem num palco. Eles vão ensaiando, ensaiando até ficar bem firme naquilo que eles estão fazendo. E a criançada também acompanha isso. desde pequenininho eles vão indo, os adultos vão ensinando, eles vão pegando. Aí quando vê, está aquela dupla bonita, cantando, bem afinado. Sim. Ainda na questão dos jovens, assim, você não... Então, você não vê muito, né, aquele jovem que torce o nariz para a música por ser algo diferente do cotidiano que lhe escuta? Não, às vezes aparecem alguns, né, que torce o nariz, mas eles não... Graças a Deus, eles não frequentam o nosso meio. Então, quem vai assistir uma música sertaneja é porque realmente ele gosta. É aquilo que ele quer ouvir. Aquele que torce o nariz, que quer ouvir Pablo Vittar e Anitta, eles não aparecem no nosso meio. não aparecem no nosso meio, não. Eles querem um meio mais sofisticado, um meio de dinheiro, um meio de pornografia, coisa que não existe no meio sertanejo, não. Sim. E outra coisa que eu queria perguntar para você, Marina, é que a questão do seu pai, assim, acho que por pouco que eu conheço da cultura sertaneja, inclusive, estou aprendendo bastante com esse papo que a gente está tendo aqui. Seu pai era bastante religioso, né? Sim. A nossa família toda é uma família muito religiosa. Sempre foi, né? Nós fomos educados, criados na religião católica. E o papai, ele em casa, desde pequenininho, foi aprendendo a oração, a devoção, a adoração a Deus, entendeu? Tudo isso a gente aprendeu desde pequeno. Lógico que depois que cresce, aí, alguns desviam do caminho um pouquinho, né? Mas continua com a mesma devoção, o mesmo respeito pela religião. Hoje, independente da religião, nós somos católicos, mas a gente sabe respeitar também as outras religiões, as outras crenças. E ele foi realmente muita, muita música dele. Ele fez agradecendo a Deus, inclusive na, quando todas as participações que a gente tinha com ele, e depois que ele foi embora, eu fiquei substituindo essa, esse trabalho dele, foi uma oração que ele fez, que ele criou, chamada Oração de São Gonçalo. São Gonçalo, a gente tem ele como protetor dos violeiros. Então, o papai criou uma oração e todos os eventos que a gente faz na Casa da Cultura, antes de começar o evento, eu faço a oração de São Gonçalo, assim como ele fazia. Sim, e da família do Zemira, quem que foi para o meio musical, assim, que é músico? Olha, nós éramos em nove, né? Tem um que foi embora mais cedo. Como diz o outro irmão, fora do combinado, né? Então, eu e o meu irmão Luiz Carlos e esse um que foi embora foi os que mais ficaram ligados à música. Agora, quem participou bastante com ele, assim, que acompanhou o papai, que saía, fui eu. Então, eu saía, saía eu, ele, a mamãe, e eu tenho um filho também que gosta dessa música, desde pequenininho, né? ele acompanhou o papai, então a gente saía para as cantorias e para as viagens. Depois, a gente criou um grupo também de música sertaneja e ele fazia parte e eu estava sempre junto com ele. Mas aí, sou eu, mas hoje sou eu e o Luiz Carlos. Sim, e agora para fechar o nosso papo, está muito bom, Marina, rescatar o Zé Mira, a imagem do Zé Mira, é antes de tudo rescatar, fazer um rescate histórico do Vale do Paraíba? Tem uma ligação com uma coisa com a outra? Eu acho que, eu acho que, que tem, viu? Porque ele conseguiu levar a cultura, a cultura caipira para muitos lugares, falando de São José dos Campos, falando de da música sertaneja, falando aqui da nossa cidade de Jambêro também. Então, ele, é tanto que quando esse Luiz Carlos, meu irmão, ele esteve em Bauru, para um trabalho, estava fazendo um trabalho particular dele e chegando lá estava tendo um show e nesse show ele, não sei por que razão, ele conseguiu entrar em contato ali com a turma da organização do show ali da cidade de Bauru. E quando eles descobriram que o meu irmão era, era o filho do Zé Mira, eles levaram meu irmão para o palco, meu irmão cantou músicas do papai e foi uma choradeira legal porque o papai já tinha passado por Bauru também. Então, ele foi lá divulgar o café tropeiro no Sesc de Bauru, no Sesc de Taubaté também, toda a festa junina, ele estava ali divulgando o café tropeiro em São José dos Campos e de vez em quando a gente faz lá na Casa da Cultura também. Sim, agora, eu falei que essa ia ser a última pergunta, mas eu queria fazer uma outra pergunta, se me permite, a gente sabe que a gente vai fazer dois anos sem a famosa festa junina, a festa junina que todo mundo gosta, principalmente das comidas, mas não somente das comidas, mas também por todo o significado. O que a Casa faz em relação a essa data? Então, nas rodas de viola, a gente monta ali uma quadrilha, a gente enfeita a casa, tem a, você falou da Canção Nova, né? A Canção Nova por três anos ela fez a festa junina dela dentro da Casa da Cultura, então, foi muito participativa, um pessoal muito bacana ali, curtindo a festa junina dentro da Casa de Cultura Caipira, mas que era da Canção Nova. E nós ali, a gente monta ali o nosso grupinho ali, vamos que vamos. E, além do Alme Sater, tem outro alguém famoso que o Zé Mira conhecia, que foi, que tinha contato com seu pai? Olha, tiveram alguns artistas que, não, no tempo do papai não foi, depois que o papai foi embora, foram vários artistas na Casa de Cultura, inclusive o Sérgio Reis. O Sérgio Reis esteve duas vezes lá, não para fazer show, ele foi duas vezes assim, uma vez foi pedido para ele fazer uma gravação, ele esteve lá, daí ele conheceu o papai ali na, pelas fotos, conhecia de nome, mas não conhecia. Ah, o papai participou também do programa Jô Soares, uma vez, foi entrevistado pelo Jô Soares, na Inesita Barroso, nós tivemos na Inesita Barroso também, ele cantou na Inesita Barroso, quer dizer, pessoa que ele conheceu, que ele bateu o papo, a Inesita, inclusive, uma vez, quando a gente fazia parte da Orquestra de Viola Caipira, ela participou da gravação, e ela esteve junto com a gente na gravação, então, foram dois, três dias de gravação, ela esteve ali junto, conheceu o papai, Zé Mulato Cassiano, então, Pereira da Viola, Paulo Freire, Roberto Correia, todo esse pessoal teve contato com o papai. Sim, e todo mundo mantendo um máximo de respeito com a figura do Zé Líder. Muito, muito. É, muito, muito respeito eles tinham pelo papai. Sim, e, enfim, Marina, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates, quero agradecer, né, a oportunidade de você ter aceitado o convite, primeiramente, gostei bastante, né, como eu falei, eu, embora tenha meus 30 anos, eu lembro de muita coisa, né, que o Zé Mira fez quando eu era criança, acho que inclusive ele já chegou a tocar na escola onde eu estudava, né, então quero agradecer demais e peço para você fazer as considerações finais para a gente encerrar a entrevista. Então, Guilherme, eu quero agradecer muito você pela oportunidade que você deu de mais uma vez estar lembrando dessa figura tão importante para nós que é o papai, o Zé Mira. e agradeço o seu carinho que desde criança, né, conheceu ele e hoje já adulto aí lembrando das coisas que ele fez para as crianças, para a juventude e para os adultos também da nossa região toda, né. Quero agradecer muito a você, fiquei muito feliz de poder falar com você e a gente continua à sua disposição assim que você precisar, você ter o nosso contato é só nos dar um alô que a gente está atendendo você com muito carinho com muito respeito. Muito obrigada a você às pessoas que vão assistir ou que assistiram essa live, eu quero agradecer, desejar que todos tenham muita saúde, muita alegria, muita paz, né, e que a gente possa voltar o mais breve possível com as nossas festas, né, porque é isso também que ajuda a gente a crescer espiritualmente. muito obrigada por tudo. Sim, perfeitamente, né, enfim, então, quero agradecer mais uma vez a Marina, né, e também, né, a família do Zemira, né, a sua irmã que passou seu contato para mim, né, também quero agradecer a você que, né, que, que está assistindo esse vídeo, peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo um pouco, né, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal está, né, produzindo, né, no YouTube, curta esse vídeo no Facebook, né, e siga a gente no Instagram, além de curtir a nossa página também no Facebook, Mesa de Debates. Então, é isso, pessoal, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui! Tchau,